Tudo bom, Renan? Estava subindo aqui há uns 10 minutos, eu só queria subir aqui. Bom dia! Tudo bom? Não é? Ricardo, o que que... Eu estava aqui lendo um artigo teu, começar por isso, de junho desse ano, era uma avaliação... Não era antigo, acho que você falou isso em algum lugar e o Globo fez uma matéria, né? Na verdade, o Globo pediu pra me ouvir, eu falei que não falaria sobre questões internas do PT, mas obviamente não tem jeito. Mas foi uma avaliação do potencial do PT pra seleção. Eu te mandei justamente porque eu já falava naquele momento que ninguém esperava 2 de junho. 2 de junho, você dizia o seguinte, PT está analógico e terá dificuldades nas eleições de Sberzoine. Abre aspas, o resultado de 2020 foi muito ruim pro PT. Não ganhou nenhuma capital e em São Paulo tem só 4 prefeituras. Não há uma expectativa alta no PT em relações a eleições municipais. Ela é realista. Reconstruir e ampliar nossa presença. Mas não quer dizer que vai ser uma explosão. terá um cenário de crescimento, mas moderado, declarou em entrevista ao jornal O Globo no dia 2 de junho de 2024. Podemos dizer que se acertou na avaliação, né? Eu acho que tem uma certa decepção com o resultado de São Paulo. O estado de São Paulo. O estado de São Paulo não foi tão bom mesmo na expectativa moderada. Então, se você olhar o resultado da eleição para o PT e para a esquerda, se você tirar Ceará, Piauí e Bahia e Minas Gerais em parte por conta de contagem e juiz de fora, nós temos um resultado ruim. Um resultado ruim que merece atenção. Não merece depressão. Merece atenção. Por exemplo, por que que em São Paulo, mesmo tendo um fundo eleitoral considerável, nós tivemos um resultado tão fraco de eleição tanto de prefeitos quanto de vereadores. Ah, tá. O vereador cresceu, mas cresceu pouco. No quadro nacional, se você pegar, como eu falei, Ceará, com a vitória em Fortaleza, é o grande destaque, Piauí e Bahia também tivemos um número considerável de prefeituras, porém, não são prefeituras de polos, são prefeituras menores. Então, é o caso de fazer uma avaliação pé no chão, como eu falei, sem depressão, mas sem euforia, também sem leituras vitoriosas, que não foi uma vitória, mas um processo de reconstrução. o peso das emendas parlamentares, fix ou não, o peso da reeleição jogou muito intensidade dessa eleição e que resultou num cenário que eu acho que não é bom para o campo democrático, para a esquerda. na verdade, o centro-direita e a direita tiveram um resultado no conjunto mais favorável, o que nos deve acender os alertas para acumular força rumo a 2026. Boa, Sinara e Mazen, eu fiquei à vontade para questionar o Ricardo. O Berzoine, você não ficou assombrado com essa abstenção recorde, não? Muitos candidatos perderam para a abstenção. O próprio Boulos foi menos votado do que a abstenção, gente, a gente tem que olhar. Então, por isso que eu falei aqui no começo e você não estava de que houve uma comardia que aquela questão do invasor o Boulos invasou, causou muito medo mesmo nas pessoas. Não é possível faltar tanta gente à eleição assim. O que você acha disso? Primeiro, vamos lembrar o seguinte, o povo já descobriu que o voto é obrigatório, mas não muito. Você deixa de votar, você não tem nenhum estímulo pessoal, um apego para um candidato, você deixa de votar e paga uma multa de R$ 3,50 e paga no futuro, porque a passagem de ônibus ou a gasolina, você gasta agora. Então, é muito comum as pessoas, o candidato não foi para o segundo turno, ou o meu não foi, mas você acha que o seu voto não vai fazer diferença. Bom, eu sempre fui contra o voto obrigatório. Desde a minha juventude que eu faço campanha contra o voto obrigatório. É agora com a multa terrissória, se não fizer a correção dessa multa, a cada eleição você vai ter, principalmente no segundo turno, mais abstenção. Não creio que seja um fenômeno político de, ah, não quero votar, não vota porque não tem relação. Vamos lembrar que nos países desenvolvidos, quando dá um bom coro, é 60%, 65%. Difícil dar 60, hein? Difícil. Quando dá um bom coro, quando eles comemoram, olha, o comparecimento foi alto. O fórum dos Estados Unidos em 2020 foi 66, eles estão esperando uma reprise este ano, 66. É um bom número. Para presidente, né, a eleição do Biden foi com 66%, altíssimo para os padrões americanos. Eles estão esperando, viu, Brasil, mais do que isso este ano, vai ser uma coisa. Estão esperando por volta de 70%. Eu acho que quem não vota do Trump está muito motivado para votar. Eu queria repetir, fazer uma pergunta, na verdade, que não é minha, é do Pérsio Barros, agradecer ao Pérsio. Alguém se surpreende caso o PT, após a derrocada eleitoral, ele descreve como derrocada eleitoral, concluir que a solução seria endireitar ainda mais? O que lhe parece, Bresuí, na pergunta do Pérsio? Obrigado, Pérsio, por ter nos mandado essa ajuda. Primeiro, eu acho que tem uma confusão entre PT e governo. PT tem que ter cabeça de PT. Claro, apoia o governo, solidário ao governo, mas é um partido político. Isso vale para todos os partidos da esquerda. Não pode pensar como governo apenas, se não fica com a agenda de governo. Por exemplo, um dos problemas, para minha opinião, em vários locais do PT, que durante o período não eleitoral, se faz pouca oposição de rua. Se faz uma oposição mais no parlamento. Então, uma coisa que sempre diferenciou o PT da sua origem, nos primeiros 20 anos, é que toda ação parlamentar tinha uma correspondência numa atividade de rua. Junto ao movimento sindical, movimento social, popular, ou com temas. Por exemplo, você pegar um tema importante da cidade de São Paulo, ou de qualquer outra cidade dessa região que nós temos mais dificuldade hoje, levar para a rua, fazer abaixo a cidade. Hoje, com as redes sociais, você faz a combinação, a ação de rua com rede social. Isso valoriza muito. Eu cito a votação da Luna em São Paulo, que ela faz muito isso, combinar a ação. parlamentar, nos dois anos de mandato que ela teve, com a ação de rua, a ação dentro de escola, a ação no movimento social. Então, eu creio que nós não temos nem que endireitar, nem que radicalizar a esquerda. A nossa agenda está colocada, é a agenda dos direitos humanos, direitos sociais, direitos econômicos, ambientais. essa agenda, ela pode ser trabalhada em temas práticos que afetam a vida das pessoas. Vou dar um exemplo que acabou o Nunes saindo na frente com o Domingão Tarifa Zero. A Tarifa Zero é um dos maiores instrumentos de redistribuição de renda e direito à mobilidade que você pode dar para o povo das cidades. Então, o PT devia adotar como bandeira em todo o país criar as condições realistas para que a tarifa seja zero de segunda a domingo no bandeira do partido. O IPTU progressivo, que algumas cidades já implementaram, como São Paulo, criar as condições para o IPTU progressivo ser uma bandeira nacional. o acesso à educação tecnológica. Então, isso daí não significa nem endireitar nem esquerdizar. Outra coisa são as alianças no Congresso Nacional. Essas o Lula tem por obrigação de governante de dialogar com o centro e tentar isolar a direita. O centro que a gente sabe que não é centro, é centro direita, mas é um centro, digamos que, posa de menos radicalizado o direito nos termos, por exemplo, os temas de direitos civis ou de, a gente chama de comportamento, inadequadamente, a gente chama disso. Então, eu creio que dá para fazer uma agenda partidária e uma agenda ... Opa! A gente travou. Travou. Vamos ver se ele volta. Voltou. Voltou. Voltou, Ricardo. Você travou aí. Não, só para concluir, o governo vai ter que dialogar com todas as forças do centro, como eu disse, centro, que é centro direita, para manter a governabilidade e tentar, para 2026, descolar de uma estratégia do outro lado, que é a estratégia de blocar contra a esquerda, isolar a esquerda, tentar ver se manter. Nós temos o PSD, por exemplo, do Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes, de Minas Gerais, com o ministro das Minas e Energia e com o Rodrigo Pacheco, o PSD da Bahia, setores do PP que são próximos ao governo, republicanos, como o ministro nosso, Silvio Costa Filho, temos o setor do União Brasil que tem interesse e empatia com o governo Lula, então vamos trabalhar também para fazer o jogo, o jogo da política agora tem que ser jogado com muita intensidade e inteligência para chegar a 2026 com setores do MDB, do União Brasil, do PSD, apoiando Lula ou pelo menos não sendo oposição ao Lula. Agora, deu uma renovada boa, né, Berzoini? Isso eu acho que foi a parte mais importante, porque falavam tanto que a esquerda do campo progressista não se renovava e agora a gente tem um monte de caras novas, competitivas para governo, para Senado, você não achou isso? Eu acho que uma das funções da eleição municipal, mesmo quando não tem chance de ganhar ou tem derrotas eleitorais é ter a vitória política. Você conseguir, por exemplo, no Mato Grosso nós temos o Lúdio como um potencial candidato em Goiás, Adriana, ou mesmo o nosso ex-prefeito de Anápolis. Em São Paulo o Boulos está na área para qualquer candidatura. Pode renovar deputado federal, pode ir para o Senado, pode ser candidato a governador, depende do quê? Do arranjo político. E eu, inclusive, hoje eu trabalho com a lógica de que existe, digamos, existe o PT, o PSOL, PSB, mas tem um grande campo aí que tem que se conversar muito para evitar divisões. Então, tem muitos nomes interessantes aí. Vou dizer, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos, além de outras possibilidades em aliança com o PSD, por exemplo, se não houver aliança, a Margarida Salomão pode ser a candidata a governadora já em 2026, ou a Marília de contágio. São pessoas que têm experiência administrativa, têm uma boa base na sua cidade, então isso aí tudo está colocado para o jogo. O importante é que nós tenhamos agora uma avaliação que não seja, como eu falei, nem para caminhar para depressão, porque alguns números são ruins mesmo, mas tem que caminhar também para uma visão de disputa interna. Um dos problemas que o PT vai ter que enfrentar é que tem uma renovação da direção no ano que vem e pode passar todo o primeiro semestre discutindo luta interna. Isso seria muito ruim. é preciso combinar esse processo, que é um processo democrático, com a possibilidade de já termos agendas públicas, programáticas, de enfrentamento com o prefeito de São Paulo, com o governador de São Paulo, com o governador de Paraná e assim por diante. você falava de agendas, Ricardo, municipais, como a questão da tarifa zero no transporte coletivo, mas aí eu te pergunto, nós temos um desafio agora nacional, o governo Lula tem uma avaliação ruim para a sua história de avaliação, o Lula está ali entre rejeição e aprovação pau a pau, 50 e 50, é uma coisa assim que nunca aconteceu nos governos do Lula, que eu me lembre, talvez só ali no meio do mensalão teve isso, mas logo se recuperou. Parece que o governo está carecendo de projetos que catalisem a sociedade, e a agenda que me parece que saiu das urnas é que o povo pobre, a classe C, está querendo dar um salto, ela está, a classe D, está querendo entrar no jogo de uma maneira diferente. O Pablo Marçal, com todas as suas estripulias, ele revelou um pouco essa agenda, deixou essa agenda premente do discurso de prosperidade, isso colou muito forte. O que que o governo poderia fazer, ou se você sabe se está discutindo alguma coisa, que entre com uma agenda política para a eleição nacional, no sentido de disputar esses corações e mentes aí? Nós temos uma questão concreta que é a vida dura do chamado empresário de pequeno porte, e a maioria são trabalhadores, eu nunca trabalhei como empresário, eu fiz muita campanha no comércio pequeno da periferia, e sempre dizem que são trabalhadores e precisam de políticas da prefeitura, do governo do estado e do governo federal, no sentido do CREC, o governo lançou acredita, mas não fez uma campanha de comunicação, não é só de televisão e propaganda, não, comunicação governamental, não basta lançar o programa para mostrar que de fato você pode via SEBRAE, via BNDES, via Banco do Brasil e Caixa, renegociar as dívidas e obter crédito novo, para ter capital de giro, para poder fazer um pequeno investimento, melhorar o seu estabelecimento, isso daí precisa ser martelado, esse é um público que na sua maioria tem uma certa resistência às nossas políticas, então é importante que a gente faça esse planejamento da comunicação não só para esse público mas para todos porque a vida das pessoas no geral é muito dura eu sempre critico e às vezes sou mal compreendido por isso que a gente faça um discurso que pareça ufanista por quê? porque o emprego melhorou é verdade o desemprego está bem mais baixo mas ainda tem muita gente desempregada e subempregada e tem gente que está empregada mas está ganhando pouco está sofrendo muito e não gosta de ouvir o governo falar como se houvesse um ambiente muito melhor do que a realidade que ele vive pessoas que passam cinco horas por dia dentro da condução e não veem nenhuma fala mais concreta do governo federal num programa por exemplo para expandir os transportes sobre trilhos nas grandes cidades tem uma coisa aqui outra ali mas não tem uma coisa mais ampla então é um quadro que de fato para interpretar essa situação além de lidar com uma certa polarização que não é a polarização na economia nesse caso é a polarização da agenda religiosa da agenda anti direitos civis e que colocam nas costas do PT e eu vi isso muito aqui na eleição do DF em 2022 quando havia uma campanha assim de ataque aberto ao PT e ao Lula por conta de temas por exemplo como a questão do aborto que é um tema que nós defendemos como questão de saúde pública e eles tentavam colocar a ideia e conseguiam pela amplitude pela capilaridade dessas igrejas colocar como se fosse eu mesmo tive que desmentir várias vezes para as pessoas como se o PT defendesse o aborto então defendemos direitos reprodutivos da mulher e a saúde pública é diferente muito diferente fazer uma campanha que for algo que na população ainda é compreendida de uma maneira muito enviesada O Berzoine o Marcelo Schoa que veio agora conversar com a gente lá de Fortaleza ele contou que o prefeito eleito de Fortaleza é um católico praticante vai à missa todo domingo então que foi importante isso para a campanha para enfrentar o André Fernandes é uma vice do PSD o Luc também em Cuiabá que eu acho que foi uma campanha exitosa apesar da derrota dele também se colocou de uma forma um pouco mais conservadora é um cara um pouco mais conservador e a campanha também foi uma campanha um pouco mais conservadora você acha que essa saída isso pode ser a saída para o PT em algumas regiões porque me parece que a campanha de Fortaleza foi uma campanha puro sangue mas com candidatos um pouco mais conservadores mais aceitáveis para este que a gente costuma chamar de pobre de direita acho que nem se aplica mais usar isso mas esse empreendedor o cara lá da o que você pensa em relação a isso? acho que cada caso é um caso mas eu acho que o Lula sempre foi muito cuidadoso com esses temas por quê? embora você saiba que ele tem uma visão muito ampla da questão dos direitos ele sempre trabalhou com essa percepção de que uma parte da população ainda tem muita dificuldade para lidar com certos assuntos eu fui como deputado mais de uma vez dialogar com líderes evangélicos sobre temas dessa natureza sempre para esclarecer porque muitas vezes você pode não concordar vamos esclarecer pelo menos o que está em discussão é claro quando uma pessoa tem uma participação religiosa autêntica e mais permanente ele pode se colocar não só como candidato de um partido de uma coalizão mas também como um cristão com a sua visão de mundo agora tomando cuidado para não resvalar num discurso de direita que é anti-direitos das mulheres da população LGBTQIA+, não faz em direitos não é fazer apologia de nada significa você garantir os direitos do ponto de vista da saúde da segurança de não haver preconceito em nenhum discurso de ódio ou assim acho importante eu vi o vídeo do Lúdio eu acho que ele resvalou ali quase num discurso conservador do ponto de vista desse tema e eu tenho um pouco de medo disso do PT ficar refém de uma agenda tem que ter um partido tem que ter posições óbvio que as posições tem que ser cuidadotas principalmente os candidatos que vão disputar o voto em todo o eleitorado você corre o risco de talvez da ânsia de ganhar um setor você não ganhar ainda perder o que você acumulou ou o Bezoine Bezoine só para incluir as pessoas Sinara Rovai pergunta sobre futebol para o Marcelo Leitão ex-presidente de Ceará e conselho liberativo do Fortaleza fazendo nota contra o Leitão infelizmente o Marcelo foi embora mas isso é por causa dessa foto aqui só vou botar rapidinho essa foto que deu a polêmica toda puseram os líderes de torcidas organizadas do Fortaleza e do Ceará juntos e aí o pessoal do Fortaleza ficou maluco porque parece viu que é que nem em Corinthians e Palmeiras é uma rivalidade bem pesada mesmo forte aí o pessoal falou o pessoal do Fortaleza fez uma nota contra o candidato então foi isso que aconteceu gente acabou a gente não dá para medir hoje o impacto eleitoral que aconteceu mas foi em função dessa foto toda a confusão que foi armada lá esse aqui a gente já leu né eu ia perguntar para o Bezoine sobre a questão do dinheiro das emendas Bezoine porque está todo mundo falando que isso teve um papel fundamental na eleição do Centrão justamente os maiores beneficiados pelas pelas tais emendas vocês têm essa avaliação de que as emendas foram o grande fenômeno da eleição em 2024 vamos pensar juntos primeiro as emendas cresceram muito em valor hoje é um valor absurdo segundo se você sobar as bancadas dos partidos da direita do centro por conta do número que eles elegeram em 2022 eles são muito mais então tem muito mais influência na reeleição de prefeitos ou na eleição de novos prefeitos e vereadores do que a esquerda que tem menos emendas por conta por conta de ser uma bancada hoje sobada toda inclusive PSB e PDT de 120 deputados então é óbvio tem um peso muito grande eu fui deputado por 16 anos mesmo com as emendas que tinha na época já era muito importante na relação com prefeitos do interior mesmo da capital agora com esse valor absurdo tem ainda as emendas PIX que é uma anomalia orçamentária e que infelizmente eu acho difícil reverter esse quadro isso é um alerta que nós precisamos discutir politizar o tema das emendas parlamentares que virou praticamente um mercado persa não tem mais não vou nem falar das emendas que tem cashback que aí já é questão criminal falando da relação de clientelismo que contaminou a relação entre deputados e prefeitos prefeito hoje se quiser ter dinheiro tem que ter pelo menos um deputado federal e um senador amigo para poder carrear emendas parlamentares para o município muito bem Ricardo deixa eu te perguntar duas coisas aí primeira você tem candidato a presidente do PT você defende quem você defende que arranjo para gerenciar para governar o PT nessa campanha de reeleição do Lula dois reforma ministerial qual que é a tua posição primeiro primeiro eu acho que o nome do Edinho é um nome bom é um nome que merece talvez a construção de um consenso do PT eu sei que é difícil até hoje não houve uma eleição do PT para presidente que tenha tido consenso ou ampla maioria nem nem as eleições que eu participei nem as que o Zé do seu foi candidato o Dutra nosso companheiro falecido Rui Falcão ninguém foi digamos nem sombra de consenso então é importante que o Edinho tenha a possibilidade de eventualmente um acordo para levá-lo à presidência reforçado por um entendimento mas se não houver disputar e ganhar se tiver outros nomes que eu tenha também simpatia hoje que está colocado posso até no futuro comentar mas o Edinho é um cara capacitado competente experiente e que merece essa oportunidade mereceria inclusive estar no governo federal se não for presidente do PT pode dar reforma ministerial e estar ocupando espaço mas para o PT mais importante do que discutir a presidência é constituir uma executiva digamos mais reforçada um conjunto de quadros políticos que tenham condição de desdobrar atividade de articulação em todo o país a Gleisi está terminando o período a Gleisi cumpriu o papel mais difícil quando o Lula estava preso depois prosseguiu também com uma postura boa combativa agora é hora de ter uma executiva altura dos desafios de 2026 e para frente sobre a reforma ministerial é natural que o governo passado dois anos faça um rearranjo avaliação de o que é preciso mudar especialmente nos ministérios da coordenação política de palácio eu creio que há um sentimento e eu são todas pessoas que eu tenho boa relação pessoal não vai nenhuma crítica pessoal mas há um sentimento de que está um governo com pouca coordenação e aí talvez seja o caso ou de mudar o modo desoperante ou até de fazer mudanças em algumas pessoas com todo carinho e respeito que isso é natural da política ninguém tem que ser diminuindo por conta disso participar de governo é circunstância e as circunstâncias apontam que o governo precisa dar um upgrade para o próximo período quando você fala aí dos ministros do palácio você fala da coordenação política também SECOM Secretaria Geral são isso o palácio tem quatro ministérios sim é que eu queria explicitar isso todos com pessoas que eu reputo como competentes e que eu reputo como meus amigos então não tem nenhum tipo de questão pessoal o fato é que eu ouço muito deputados senadores prefeitos dirigentes partidários que há uma certa digamos uma certa dificuldade de diálogo se isso é verdade ou não não sei porque eu não participo desse diálogo mas é importante que tenha uma reflexão no governo se é hora de fazer um rearranjo repensar a forma de trabalho ou as pessoas o meio do governo é o Lula fez reforma no final do primeiro ano eu troquei de ministério naquela reforma mas poderia ter saído se eu saí para voltar para a Câmara são circunstâncias da política tem tempo Rovai de mais uma pergunta pode fazer é aqui olha primeiro que a Cristine Richman agradeceram quando o governo oferecer crédito poderia fornecer junto ações educativas vídeos prospectos deixando claro de onde está vindo aquele apoio eu queria me juntar a Cristine porque acho que ela está tocando num ponto que muita gente fala a Sinara também já falou muito sobre isso sobre essa disputa em redes etc e tal Perzoine que ideias que você teria para mudar a comunicação do governo se você acredita que é necessário mudá-la Primeiro a área digital da comunicação é muito fraca muito fraca mesmo acho que nós temos muito a aprender muito a evoluir tem que evoluir rápido eu não sou especialista no tema mas todo mundo que eu converso fala assim é uma comunicação digital mas com uma visão analógica você não tem a visão de como interagir como segmentar e assim por diante agora acho que está a comunicação como um todo e ainda é só publicidade é a comunicação dos ministros como mostrar por exemplo da saúde que é um tema muito crítico como que a gestão da Nísia que tem boas realizações bons programas em várias áreas recuperou várias coisas que tinham sido perdidas inclusive a favácia popular o SAMU e assim por diante como que se pode fazer para que mais gente saiba porque o SUS ele é federativo né então muitas vezes uma coisa que o governo federal faz de bom o prefeito se for esperto ele capitaliza lá na ponta e às vezes é um prefeito da direita como o Aécio fazia com luz para todos ele lançou luz de Minas lá atrás e ele ele usava um recurso da Eletrobras que era estatal para fazer um programa estadual que na verdade era luz para todos como o Arruda fazia aqui no DF com as obras do PAC e assim por diante quer dizer é preciso ter uma intensidade uma capacidade de avaliar entre medir o resultado comunicação você tem que medir o resultado permanentemente saber se está chegando e se a mensagem está chegando do jeito que você quer posso só complementar aí já vai ser uma sugestão da minha parte viu Berzoine eu tenho acompanhado a eleição americana muito de perto e o Donald Trump está fazendo uma comunicação nos últimos tempos revolucionária toda calcada na pessoa dele como um personagem político que ele é e é raro você encontrar um político com essa capacidade mas aqui no caso do Brasil o Lula tem essa capacidade o Lula tem esse potencial de comunicação que eu acho que é mal aproveitado eu tenho visto o Trump a campanha dele é muito bem feita toda em cima de Trump e o personagem vamos dizer assim o Trump como uma figura de mídia como uma celebra ele está tirando proveito do seu papel de celebridade 100% todos os dias eu acho que o êxito dele se acontecer é muito em função desse novo jeito de e aqui o Brasil tem isso tem o Lula para fazer isso e os ministros poderiam fazer isso os governadores os ministros em geral vários parlamentares nós que tem desenvoltura para fazer isso permanentemente pode ser que eu não esteja enxergando mas eu acho que nós estamos aquém daquilo que é necessário para esse mundo hoje que tem essa conexão entre o digital e a vida cotidiana é bom lembrar que boa parte dos trabalhadores hoje só consegue ver alguma coisa no celular que chega muito tarde em casa estudo à noite ou seja são pessoas que não tem a televisão como referência muito bem Ricardo temos aqui um vídeo vou pedir para passar para você ver e você comentar sobre essa vitória do Marcelo de Mauá que foi reeleito aí eu queria até para você se despedir falar de São Paulo aí Marcelo ganhou em Mauá e Diadema acabou a pergunta que o José Cruz o Rovai você quer fazer aqui vocês acham que o Bolo tem que vir Bolo tem que vir para o PT para se eleger para cargo majoritário e a Manuela Dávida porque o PT não convida sair candidato a deputada federal e aí Berzoino eu acho que são quadros excelentes estando onde estão a Manuela agora está sem partido mas o Bolo pode ficar no PSOL não tem o PSOL e o PT na minha avaliação hoje já são muito assim uma coisa só ainda que eu possa arrepiar alguns PSOListas com essa afirmação gente nós temos um desafio que é no campo democrático popular que vai desde o PT PCdoB PSOL até o PSB e o PDT com as contradições que tem que enfrentam nós temos as nossas também então é preciso fazer um grande entendimento nessas forças porque separados a nossa tendência é perder é perder e se perder para a extrema direita é mais um período de trevas na vida política brasileira muito bem joga só teu vídeo Tati ou Guilherme do Marcelo de Malá para o Ricardo conviver das eleições aqui em São Paulo segundo turno é treze é treze é treze é treze vamos tirar porque tem música aí não sei se isso pode dar problema mas Ricardo é ganhou o Marcelo o Marcelo em Malá se reelegeu e o Felipe em Diadema tomou toco você vê que a avaliação prévia é que o Marcelo teria mais dificuldades que o Felipe e o Edinho e acabou que o a candidata do Edinho não se elegeu o Felipe não conseguiu se reeleger e o Marcelo está reeleito é a maior prefeitura do estado de São Paulo do PT então é é importante observar erros e acertos e do estado de São Paulo eu acho de todos os estados do Brasil é do estado de São Paulo que é preciso fazer a melhor e mais profunda avaliação para entender como que nós possamos podemos superar esse quadro atual temos uma uma bancada relativamente pequena na Assembleia uma bancada pequena na Câmara Municipal de São Paulo e apenas uma prefeitura em toda a grande São Paulo isso é uma situação indédita para o PT historicamente chegamos a ter quase todas na eleição de dois mil e doze se não me engano quando o Haddad foi eleito prefeito de São Paulo depois veio o Vendaval e começou mas é bom lembrar sempre gente o PT está na situação entre outras coisas por conta do Lava Jato o Lava Jato provocou uma desestruturação e o PT está enfrentando essa situação com o desafio de se reinventar se reorganizar e aproveitar a liderança nacional do Lula para se reforçar para a eleição da Câmara Federal de dois mil e vinte e seis porque o Lula ganhando em dois mil e vinte e seis eu tenho todo o potencial para ganhar na minha opinião ele tem potencial fazer no mínimo trinta e cinco por cento no primeiro turno e manter a paz no centro com ele no segundo turno mas é preciso eleger mais deputados federais para que nós possamos ter uma vida um pouco mais viável no Congresso Nacional do jeito que está hoje é muito difícil governar o Lula faz milagre governando do jeito com essa base que tem então vamos comemorar as poucas vitórias preparar e planejar o futuro e construir um partido mais orgânico e menos calcado em mandatos um dos problemas do PT nos últimos anos é o excessivo peso dos mandatos na vida partidária muito bem acho que obrigado Ricardo acho que cobrimos tudo né obrigado eu acho que faltou só uma coisinha o que você achou das críticas do Quarquá fiquei curiosa eu não comento essa figura boa olha só mais uma um super chat aqui Lilian Nazaré creio que o agir moscão do Tarcísio que o PCC mandou votar no Boulos fez com que muitos que votariam no Boulos não fosse votar infelizmente armação né agir moscão aí é armação na verdade eu vou vai falando um pouco eu estava aprendendo uma palavra nova é eu falei agir moscão beleza Ricardo obrigado aí pelo tudo de bom tchau 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 A CIDADE NO BRASIL